Senhoras e senhores deputados, senhor engenheiro António Guterres, eu quero começar por agradecer a sua disponibilidade para aqui vir, correspondente a este convite da Comissão de Negócios Estrangeiros, convite este que evidentemente surgiu na sequência de proposta nossa, mas que foi aceito consensualmente por todos, porque é naturalmente para nós muito enriquecedor e um privilégio poder dialogar consigo. Aliás, quero começar por lhe transmitir em nome do Grupo Parlamentar exatamente a nossa satisfação e o integral apoio pelo anúncio recente da sua candidatura à Secretaria Geral das Nações Unidas. E pode crer, senhor engenheiro, que este apoio não é um apoio que se traduzirá apenas em meros discursos, em meras palavras. Faremos os possíveis para, junto dos nossos parceiros, a nível internacional, para que tudo corra de forma a que possa ser eleito. Estamos firmente convencidos que a sua possível eleição será uma grande vitória para Portugal e uma grande vitória para a democracia que se importa-nos cada vez mais e muito. Porquê que decidimos propor a sua audição? Vossa Excelência terminou recentemente o seu mandato como alto-comissário da ONU para os Refugiados. Mas, para além disso, tem uma experiência a nível internacional de grande relevo. É a dos homens que melhor conhece as mais variadas instituições multilaterais e também muitos dos dossiers bilaterais que naturalmente condicionam a nossa presença no mundo. Tivemos oportunidade de bem recentemente o ouvirmos no contexto do Seminário Diplomático em que nos apresentou a sua visão relativamente à atualidade da nossa política externa e também os desafios com que particularmente as Nações Unidas são hoje confrontadas, mais especificamente no domínio dos refugiados e das migrações, mas evidentemente de uma forma global toda a problemática internacional. E, por isso, estamos firmemente convencidos que esse capital que possui é um capital que não pode ser desperdiçado. E a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, naturalmente, tem muito a ganhar com esta mesma audição. A primeira questão que lhe vou colocar prende-se exatamente com o futuro da Europa, futuro do projeto europeu. A Europa está neste momento confrontada com um conjunto de problemas de grande dimensão. Logo à partida, a coesão da zona euro, toda a problemática da União Económica e Monetária, este problema concreto que vivemos hoje, este problema dramático dos refugiados, o dossier das migrações que, evidentemente, tem pontos de contacto, mas que é um dossier autónomo, o futuro do espaço Schengen, o problema da crise demográfica que vivemos na Europa, as questões de competitividade, a competitividade perante os outros blocos. Ora, isto faz com que se coloquem hoje profundas dúvidas acerca do futuro do projeto europeu. Bem recentemente, o Primeiro Ministro francês, Manuel Valls, chegou ao ponto de dizer que o projeto europeu pode mesmo desaparecer se não se souber lidar adequadamente com a crise dos refugiados. Nós gostaríamos de ouvir acerca do futuro do projeto europeu, as questões da liderança no contexto do projeto europeu e, evidentemente, o significado que tem para Portugal, naturalmente, o dia-a-dia de lidar com estes desafios, com estas problemáticas. A segunda questão que lhe coloco prende-se com a coordenação internacional da ajuda aos refugiados. Evidentemente que a sociedade portuguesa é permanentemente confrontada, a portuguesa, europeia, mundial, confrontadas com notícias sobre indefinições, sobre falhas, sobre problemas da mais variada natureza. Nós percebemos, mesmo no discurso do seminário diplomático, a determinada altura, alguma desilusão da sua parte relativamente ao modo como certas coisas iam acontecendo. Como é que nós podemos melhorar? Como é que era desejável que melhorássemos a resposta a dar a esta problemática tão dramática? Evidentemente que sabemos que a solução de muitos destes problemas só se pode fazer, evidentemente a montante, resolvendo os problemas de fundo que originam estas vagas de refugiados. Mas há uma resposta humanitária a dar. E é aí que a questão se coloca. Como podemos melhorar esta resposta? Há falta de recurso ou há falta de vontade política por parte dos próprios Estados-membros, por parte das diversas instituições? Ou seja, como é que nós poderemos efetivamente melhorar a capacidade de evitarmos que haja tanta gente a sofrer neste impressionante de refugiados? Finalmente, nós sabemos que muitos dos problemas das migrações e a questão migratória vai muito para além da questão dos refugiados, é evidente, são dossiers completamente, em grande parte distintos. Muitos problemas que geram os processos migratórios têm a ver efetivamente com os problemas que se vivem em cada um dos países onde essa gente é proveniente. Há programas vastíssimos no contexto da ajuda ao desenvolvimento. Frequentemente somos confrontados com o seu fracasso. Por parte, as políticas de cooperação, as políticas de ajuda ao desenvolvimento, a articulação entre os Estados e as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, que envolvimento para a sociedade civil neste processo, que articulação entre os Estados e a sociedade civil. Esta questão é uma questão que consideramos também muito importante e por isso gostaríamos de ouvir relativamente a estas matérias e depois nas sucessivas rodadas, evidentemente, outros colegas meus colocaram-lhe outras questões. Muito obrigado.